Canal Mandelão que fala né, tá barulhando tudo Embrasadão eu chego nela, arrasto pra viela Tu já sabe, essa é a meta, tu já sabe, essa é a meta Todo final de baile, comer uma xerepa Todo final de baile, comer uma xereca Todo final de baile, comer uma xereca Tu já sabe, essa é a meta, tu já sabe, essa é a meta Todo final de baile, comer uma xereca Filha da puta, tá safada, filha da puta, tá safada Gosta de sentar na pica dos cria, gosta de ser xingada Ela gosta que xinga mesmo, ela gosta que bate mesmo Essa safada de quatrão, parece um monumento Então eu vou fuder, vou botar tudo lá dentro Então eu vou fuder, vou botar tudo lá dentro É tipo uma cena de filme, a mocinha e o vilão Aí é missão, impossível não tacar no xerecão É missão, impossível não tacar nesse xerecão É tipo uma cena de filme, a mocinha e o vilão Aí é missão, impossível não tacar no xerecão Olha como que ela tá safada brisando nos menor que a disposição Olha como que ela tá safada brisando nos menor que a disposição Ela vai sentar pros menor que a disposição Gosta de sentar na pica dos cria, gosta de ser xingada Filha da puta Gosta de sentar na pica dos cria, gosta de ser xingada É tipo uma cena de filme, é tipo uma cena de filme E tu sabe né, e tu sabe né Filha de sangue porra, tipo o gal Alteradão, alteradão Caralho Se botar a cara fica assim caralho Passa visão tio jota, é nós que domina porra E tu sabe né, toda hora tem, toda hora tem mano Só acompanha